O ProERD já é um programa que busca fortalecer as crianças e os adolescentes para que eles consigam resistir às drogas e à violência. O que se percebeu é um número cada vez maior de crianças com necessidades especiais nas salas de aula e uma dificuldade dos instrutores de conseguirem incluir essas crianças nas atividades que eram mais ordinárias, vamos dizer assim. Então a gente precisava de alguma adaptação. Eu atuo no ProERD desde 2015 e no último ano eu tinha alguns alunos, algumas turmas com alunos de inclusão, com alunos com necessidades especiais e eu sentia a necessidade de abrangê-los também durante as lições do ProERD. E eu via que eu não estava conseguindo atingi-los com o ProERD porque eu não estava sabendo como lidar com eles. Então foi a partir daí que eu procurei o comando do batalhão e a gente organizou primeiramente uma palestra lá em Gravataí. Então nós temos uma oficina dedicada às crianças que têm necessidades auditivas, visuais, cognitivas, deficientes físicos e também que possuem transtorno do espectro autista. Eu sempre digo, é a forma de se comunicar com essa pessoa com deficiência, né? Esse aluno com deficiência que quer participar do programa, por exemplo, aluno cego ou de baixa visão. Por exemplo, você tem que ter todo um trabalho de audiodescrição para que ele possa se comportar dentro do programa com tranquilidade ou mais próximo possível dessa tranquilidade, né? Para poder realmente se inserir nessa inclusão. Eu acho que todos vão sair daqui com vários conhecimentos, assim, então acho que vai ser um dia para... Vai ser um divisor de águas, né? Na minha profissão como estrutura do ProERD, como policial militar, porque a gente tem que olhar para as pessoas como um todo, né? E não separá-las. Eu acho que depois de hoje eu vou conseguir fazer isso melhor, assim. Eu acho que depois de hoje eu vou conseguir fazer isso melhor.